Oi, pessoal! Hoje eu quero mostrar pra vocês dois kits maravilhosos de lápis de cor da Faber Castel. O legal desses kits é que eles vêm numa embalagem, que é tipo uma latinha, então já serve até como um presente. O primeiro kit que eu vou mostrar é esse daqui. Como vocês podem ver, realmente é uma latinha. Então fica super lindo e dispensa a utilização de estojo. Ele é um kit com 24 cores. E o que tem de legal nele? Que ele vem com cores diferentes do tradicional. No caso, vem 10 cores em tom pastel, 4 cores neon e 10 cores metálicas. Olha que lindas são essas cores. Vamos abrir aqui a latinha pra vocês verem. Olha a disposição desses lápis, que maravilhosos. E vem ainda com esse visorzinho, deixando muito mais fofo. Fofa a embalagem. Outra opção também. Esse aqui, mas com cores tradicionais. Vamos abrir também a embalagem pra vocês verem. Também é uma latinha. Muito similar. A de lápis em tom pastel. E o diferente é que esses lápis, na verdade, eles possuem um grip ao seu redor. Olha o gripzinho. Assim facilita a pega. E tem esse espaçozinho que, caso queira, dá pra colocar o nome da criança. Então, assim, fica mais difícil da criança perder os seus materiais. Quando levar pro colégio ou na casa de algum amiguinho. E também lembrando que dá pra utilizar como estojinho. Então, coloca dentro da mochilinha e fica muito prático. Então, coloca dentro da mochilinha e fica muito prático. Então, coloca dentro da mochilinha e fica muito prático.